Música No mundo, a presença das mulheres nas ciências exatas é de menos de 37%. O projeto Mulheres Cientistas, promovido pelo Instituto de Física da URGS, quer incentivar alunas do ensino médio a seguirem carreiras em áreas da ciência como física, química e informática. O programa de hoje apresenta a história da professora e pesquisadora Patrícia Prank. Ela ajudou a elaborar a Lei de Biossegurança Nacional, que aprovou no Brasil os estudos com células-tronco e embrionárias humanas. Aprender, educar, a escola sempre foi algo muito forte na minha vida, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de estar na escola, de aprender ou de estudar. Isso sempre fez uma parte muito forte, desde a minha infância. O que me influenciou aí? As feiras de ciências, né? As feiras de ciências, eu era assim, apaixonada pelas feiras de ciências. Eu participava de todas, eu gostava daquela ideia. Às vezes tinha umas ideias meio malucas, né? Umas experiências meio bizarras. Mas isso tudo faz parte de construir também a formação de um aluno ou de um cientista. Então é difícil dizer, em que momento que eu escolhi ser professora, universitária ou pesquisadora, eu acho que isso a gente vem construindo desde a infância, sem perceber, sem se dar conta. Por que eu fui para a área de células-tronco? Eu me apaixonei desde muito cedo a hematologia, desde a faculdade, eu gostei muito do assunto. Me dediquei sempre à hematologia, logo que me informei, trabalhei em hospital, fiz rotina de laboratório, em laboratório nas esquinas de hematologia. E identifiquei bastante essa área como sendo uma área de interesse. Tanto para ensinar, para dar aula, quanto para fazer pesquisa. E aí a pesquisa com as células-tronco nasceu na hematologia. Porque as primeiras células-tronco estudadas em todo o mundo são as chamadas células-tronco hematopoéticas. Que são aquelas células-tronco que, na realidade, embora a célula-tronco pareça algo muito novo, ela já é usada há mais de 40 anos no transplante de medula óssea. E a pesquisa tem isso de bom. É algo muito fascinante você conseguir descobrir algo novo, ou você, quem sabe, poder contribuir para o futuro da ciência. Antes de ser pesquisadores, nós somos professores, não podemos esquecer isso. Então, essa satisfação de ensinar é muito gratificante, né? E é como eu costumo dizer para os meus alunos. Vamos ser sinceros, estudar não é a coisa mais legal do mundo. Claro que não é, né? Quem é que gosta de, ah, eu gosto muito mais de pegar um livro e ficar estudando, do que ir lá jogar bola, do que sair com o namorado, do que ir no cinema. A ação de estudar não é a coisa mais legal do mundo. Mas por que a gente gosta de estudar? Pela ação que a gente tem depois, que é o aprender. Você tem que gostar do que você faz. Eu sou apaixonada pela docência, eu sou apaixonada pela pesquisa. Mas tem momentos que você faz atos que você não gosta tanto. Mas você lembra daquilo que você gosta. Da satisfação que é você ter aprendido alguma coisa nova. Principalmente quando você aprende sozinho, quando você é um autodidata. Ou a satisfação de você ter um artigo publicado. Então, essa satisfação compensa todo o esforço. Eu acho que a mulher é uma heroína, ela faz uma grande dinástica. Não, os homens também, com certeza. Mas assim, demorou um tempo, né? Pra nós conseguirmos diferenciar, assim. Bom, a mulher, de várias décadas atrás, tinha um outro papel. Agora ela tem um papel bem definido. Mas nessa transição, a mulher teve que assumir vários papéis ao mesmo tempo. Ela continuou sendo dona de casa, continuou sendo mãe, e continuou tendo que ser uma super profissional. Então, assim, ela acumulou diversas atividades. Eu acho que hoje já tá bem mais claro isso. Só um pouquinho. Não é mais a mulher sozinha que é a dona de casa. O homem tem que ser a dona de casa junto. Eu, sinceramente, nunca senti discriminação por ser mulher. Eu acho que não. Acho que a gente é que trilha o nosso caminho. Barreiras existem em qualquer lugar. Mas as barreiras naturais da ciência, barreiras naturais da nossa vida profissional. E eu acho que nós temos que nos preparar pra estar prontos pra pular essas etapas, né? Então, é uma corrida de obstáculos a vida da gente. Não é isso? A vida acadêmica, a vida de pesquisador. A mulher tem lugar em qualquer lugar, né? Eu acho que não existe mais lugar de homem, lugar de mulher. Na verdade, nós somos pessoas diferentes, né? Eu acho que eu não gosto muito de dividir em gênero. Claro que nós temos características diferentes, o que nos faz seres humanos interessantes. Mas eu acho que hoje em dia tá muito claro que a mulher pode atuar em qualquer área de conhecimento, em qualquer área da ciência. A ciência é linda, né? Você tem áreas exatas, áreas da saúde, outras áreas agrárias, áreas da engenharia. Quer dizer, você tem diversas áreas onde a mulher pode trabalhar. Eu acho que o segredo é você identificar o que você gosta de fazer. O que te dá satisfação de fazer? Porque assim, a profissão vem de uma forma natural. Você faz aquilo sem sacrifício. Você faz aquilo assim naturalmente. O segredo é esse, né? Você se entregar de corpo e alma pra tua profissão e fazer aquilo por paixão mesmo. Tchau. 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 Tchau.